Salve galera do canal do Maranhão, bora jogar aí o Bomba Pet 2021, é Mundial de Clubs, bora jogar com o Palmeiras aí, campeão da Libertadores, né? Galera, e quem não for inscrito no canal, por favor, já se inscreva aí, deixa aquele likezão, que vai ajudar muito. Bora daqui na parte da edição, bora mostrar alguns times aqui, não vou estar mostrando todos não, tá? Com certeza já fiz um vídeo mostrando as fases desse pet aqui, né? Deixa eu ver, bora aqui no Brasileiro, bora mostrar aí o Flamengo, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Michael, Vitinho, Pedro Rocha, Pedro, Bala, Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, deixa eu ver outro time aqui, cadê o Haaland? O Haaland também tá show de bola, tá aqui, Morata, Benazdesk, ó o Cris aí, né? Tem alguns jogadores que estão com as faces muito top. Bora jogar uma gameplay aí com o Palmeiras contra o Bayern, né? Bora imaginar aí que o Palmeiras passou do Tigres, né? E conseguiu enfrentar lá o Bayern, vamos ver como é que ficaria esse cenário aí, né? Uma vitória do Palmeiras, representante brasileiro aí no Mundial de Clubes, que infelizmente não foi muito longe, né? Não foi muito longe ele. Cadê os times? Ah, tá, tem a aba separada aqui do Mundial de Clubes, tá, ó. Tigres, é... Bairro de Munique, Awali, né? Isso aqui é Hyundai, Unsan. Vamos bora pegar o Bayern aqui, né? O Bayern com a camisa tradicional dele vermelha, a gente com a branca. Bora de verde, né? Pronto, eles de branco. Pronto, ok. Sena de entrada sim. Contusão não. Máximo de substituição em 7. Duração da partida 10, tá bom? Tempo... Vamos botar chuva, cara. Tempo... Botar dia. Estação. Inverno. Pô, não tem chuva não, né? Peraí. Inverno. Deixa eu botar verão. Caraca. Mudou tudo aqui. Nublado. Limpo. Aleatório. Ah, não tem chuva não, pô. Bota noite. Inverno. Nublado. Neve. Ah, caraca. Tem noite, né? Tá aqui, ok. Galera, não esquece. Deixa aquele likezão, tá? E compartilha a live. Quem não for inscrito aí, se inscreva. Árbitro. Tudo certo aqui, né? A live, ok. Joga dois. Contusão não. Tudo certo. Bora lá. Tá bom ali, o Palmeiras tá bem. Vamos ver o que vai dar aí nesse confronto. Górexia, Lewandowski, Gnabry, só cara brabo. Boateng, Neuer. Pacaemboa. E a gente transmite. Pacaemboa. Nação Thiago Leifer. Comentário do Caio Ribeiro. Bora ver o que vai dar aí, né? Olha o Luiz Adriano aí. Bora mexer aqui na... Essa larga aqui. Leirão já vai pra cima do cara. Tá com bola e tudo. Caraca, olha a chuva aí. Eu queria a chuva. Top zero. Cara, tô nervoso. Tata Alviga. E treino ou em jogo? E treino em jogo igual os outros também. Não é menos nem mais. Tá com a lesão curada. Exatamente. Quando é uma cirurgia, tem que tomar um certo cuidado pra voltar. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Isso. Vamos lá em cima. Troca a bola. Tá aberto, vai embora. E vai tocando a bola. Não tem ninguém muito próximo dele. Guardou, filho. 1x0 pra gente aí, pô. É Palmeira, rapaz. Respeita. Gol de videogame. No começo, Caio, né? Porque o jeito que vocês esperavam, Caio e casa, aquela tensão, aquele cuidado. Faz uma marcação interessante. Normalmente, o time que joga fora de casa com a proposta de contra-atacar, atrasa a linha de marcação. Hoje não. Joga com os três homens marcando um pouco mais em cima. Agora, tô lá. Justamente pra forçar a defesa da fazer essa ligação direta. 1x0 pra gente. Seis minutos de jogo. Vai, tá? Palmeiras tá indo pra ser campeão mundial, né? Ó o Rony. Caraca, a bola não chegou no Rony. Palmeiras que... Final da Libertadores foi com o Santos, né? Dá pra bater daqui. Caraca. Dei mole, eu puxei pro outro lado. Não deixa os caras... Bora marcar essa saída de bola deles aí. Não deixa eles... Se criar não, isso. Caraca, hein? Deu mole, filhão. Não deixa cruzar. Nossa, né? Tomou. E passou. Olha o Luiz Adriano, isso. Palmeiras tá arrumando nada, rapaz. Ô, Palmeiras não. Bayer, né? Dá Palmeiras aqui. Pula. Ah, que isso, filho. Muito alto. Pô, abre assim, você taca o dedo no controle com raiva. 19 minutos. Todo mundo joga, todo mundo sabe jogar. Fechando o espaço, fica perigoso. Tira daí isso, calma. Mas não peito. Rony. Acho que lado dele nem aqui não, né? Eita, caraca. Vermelho não? Ah, para. Amarelo. Onde a bola passou? Boleiro batido. Bora, embora. Não deixa passar no meio do campo, isso. E vai tocando bola. Marco o Rocha. Tá em casa. Ah, para. Toca aqui embaixo. Tá no meio. Caraca, Luiz Adriano. Daí. Golaço. Que isso. Luiz Adriano aí. Palmeiras tá caminhando aí para seu primeiro título no Mundial de Clube. Da FIFA. Faz valer a superioridade, a vontade e aí o talento na jogada. Porra, dão, o goleiro nem esperava. Nem eu imaginei que ia ser gol. Ó, largou-lhe o sapato ali. Uma sapatada bruta. Pega firme, dá um tapa para o fundo do gol. Tocou. Filhão virou. Deu um tapa na frente e, ó, xablau. Ó, tiro, ó, tiro, ó, tiro. Moleque bravo. Joga muito. Ha. Tá pensando. Vambora aqui, ó. Caraca, quase. Pega a bola. Fecha, fecha. Não deixa. Gnabry, ele levou todo mundo, ó. Bateu cruzado. O Lodfop sempre desfrugou. Gimelo com o Matias Vina. Leirão, passou. Caraca, tocou pra quem, filhão? Felipe Melo, Bruno. Ah, não, não. Gabriel Menino. Limpou. Limpou. Hum, cara chegou. Bateu imprensado ali, ó. Caraca. Já sei, mano. Tem que trabalhar com o Luiz Adriano, não é? Pelo menos. Ele fez uma jogada. Que ou era um golaço ou era uma branca. Um golaço ou alguém ia xingar. A bola foi por cima e baixou a cabeça e foi embora. E aí fica torcendo pra não acontecer nada. Que isso? O Juza marca a falta. O Juza marca a falta. O Juza marca a falta. O Patrick. Vira o jogo, vai. Vira o errado. O Juza do lado. Olha o Matheus. Matias, né? Caraca, tudo agora vieram dar um... Dar um... Que isso? O Juza marca a falta. Vai marcar a falta. Distância. Caraca. Vai, goleiro. Deixa. Se ele deixa, eu vou, hein. Olha lá. Dia não. É uma oportunidade dessa bola aérea. Boa bola. Foi abusado e competente. Olha lá. Zero. Gol. Gol. E se continuar assim, faz mais. Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Tocou. E que ela veio, o cara pegou de primeira. Olha lá. Golaço. Golaço. Que isso? O leito tá chato. 43 minutos, Palmeiras 3x0 em cima do Bayern. Ninguém esperava o placar desse. Palmeiras ganha no seu primeiro mundial, né? Da FIFA. Torcida totalmente feliz aí com... Caraca. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Bateu para o gol. Goleiro não, não, não. Ah, que isso. Gol. Ele espalmou para o lado, pô. Gnab de novo ali, ó. Cheio no saco. Faz valer a superioridade, a vontade. E aí o talento na jogada da... Dá para segurar não. Boleiro morto no chão. Eu quero fazer aquele gol do minuto, então. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Tenta chegar no fundo. Faz abertura para um espaço... Bora lá. Só informação. Curação manual. Formação. Isso aí. 4-3-3 basicão ali, né? Para cima dele. Tomou. Tenta organizar o lance. O Lazo. Que isso, cara. O Adriano está jogando muito. Limpou, ele chuta. Olha lá. Limpou. Limpou, chutou. Bora marcar, porque não pode diminuir essa vantagem não, hein. Esses caras estão querendo vir aí, ó. E tem qualidade. O time do Bayern está tentando... Tirar essa... O Verão de novo, o Verão. Guardou. Que isso? Não acredito, não. Cara, jogada linda, mano. Fez o dia que ele virou ali, ó. Atacante de ofício. Ele já mata a bola ali, já ajeita para... Para chutar, para finalizar, né? Puxa, é brabo. Virou o jogo. Hum, para fora. Isso aí foi feio. Eu troco para o Luiz Adriano. Fazer alguma coisa, mas aí me deu não. Viu daí. Está para do lado. Verão vai encher o saco aqui. Troca ali. Virou o menino. Limpou. Bateu para o gol. Caraca. Duas bolas na trave, cara. Topei. Bora selecionar a batedora. Rony. Pode tentar o gol olímpico, vai. Caprichando o cruzamento. Pô, botei muito aberto. Especi de puxar. Tomou, Felipe Melo. Xerifão ali no meio de campo e tal. O juiz pegou a falta. Ele é compradão. Toca do lado, isso. Recebeu. Deixa se criar não, filho. Bora tomar bola, hein? Falei para não deixar se criar. Tomou, tomou, tomou. Tomou não. Caramba, perante de pau. Everton. Marco Rocha. Rony. Menino. E o outro trevão, o ouro. 3x1. E o sonho, chega mais perto do sonho do Palmeiras de conquistar seu primeiro mundial de clubes, né? Caraca, quase toma. Boa bola, foi abusado e competente. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Aí? Tenta achar o caminho para chegar. Caraca. Troca o bola. Dá, vem. Troca o bola. Vixi. Eita. Rapaz. Dinabi está chato, hein? Olha lá. Tem um totózinho para cima do goleiro. Gente, aqui é só plano para a bola ir para o outro lado, né? Claro. 29 minutos. O sonho se aproxima. Palmeiras que ganha seu primeiro mundial. É Brasil. Essa era uma bola, uma saída errada, né? Hum. Cabeceou! Hoje o Brasil todo é Palmeiras. Todo mundo de verde. Tomou, tomou. E vai tocando bola. Mas o Bayern não se entrega, não. Ele está tentando diminuir esse placar que... Tomou. Isso. Toca do lado. Toca no meio. Calma, jovem. Violência. Fone. Rolou. Lindo lance. Gabriel menino. Vambora, Gabriel. Vambora. Vambora. É uma oportunidade dessa bola aérea. Não falta não, pô. Seu juiz. Lindo lance. 38 minutos. Sai tocando curto. E o Bayern ataca. Faz abertura. Para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Tomou, tomou. Não deixa cruzar. Tira daí, Filiço. Cabeceou! Tira daí. Toca do lado. Pisa Adriano. Pisa na bola. Ele que já deixou o dele aí, né? Não é qualquer um, não. O artilheiro do Palmeiras. Bola. Foi na bola, hein? 44 minutos. O sonho do Mundial se aproxima. É Palmeiras. É Brasil no Mundial de clubes da FIFA. Gabriel Verón. Vai embora. Chegando na cara do gol. Ele guardou. Meu Deus! Caraca, na hora de chutar o cara. O cara chegou lá. Tota do lado. Guardou. Guardou. Não acredito. Para fora. Meu Deus. Olha essa jogada. Rafael Veiga. Seu animal. Para fora não, seu animal. E o sonho se aproxima. O juiz vai apitar. Última bola do jogo. É a última bola do jogo. Gabriel Verón. É Gabriel Verón também? O nome do cara é só Verón. Ah, é campeão. É isso aí. É Palmeiras. É Brasil. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva aí. Ajuda a gente a crescer cada dia mais. Beleza? Jogão, jogão. Palmeiras campeão do Mundial de Clube. Deixa aquele like. Valeu, pessoal. Deixa vocês no próximo momento. Um abraço, Globo. A gente se liga em você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.